A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Obrigado. 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 Boa coisa, boa coisa, obrigado muito. Boa coisa. Boa coisa. Boa coisa. Não há muito. Sim. Sim. Obrigado. Tchau, irmão. Tchau. Olá. 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 べy fish? Um, um, um. Um, uma situação. Um, um. Um, dois. Um. Um, um grande? Um grande? Um grande? Não é que grande. Que tipo de… Um grande? Talvez um aquele. Um grande? Um grande? Um grande? Um grande? Um grande? Sim, bom, bom. Tchau. Tchau, tchau. E você também. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Estou com uma pedaça. O que é isso? Eles não podem ir. Oh meu Deus. Olha isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha como o que é a polícia. O que é? Sim. A lifestyle. Olá! 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 Eu nunca vi esconderei. Olha! Olá 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 Fala Olá 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 Oh Olá! na sua honra Você veio para passar a jornada Eu somente oofarre A manhá, a manhá Mas você fez uma espada A manhá a manhá Fui demais Não, não temos fios. Estão aqui no pão. Estão aqui no towel. Estão aqui no pão. Olha aqui. Não tem aí. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.